Eu vou te dizer a real, né, cara, quando eu achei que eu tava começando a ficar rico, sei lá, nos primeiros meses que eu ganhei 10 mil, 15 mil no mês, assim, eu achei, pô, tô ficando rico, irmão, não posso mais essa parada de ir no futebol na quinta-feira, tomar Skol Latão, né, cara, isso é coisa de pobre, né, cara, eu pesquisei, quais hábitos de pessoas ricas, né, comecei a pesquisar hábitos de pessoas ricas, porque, né, nada melhor do que você ser rico é você parecer rico, né, você parecer rico é muito mais importante do que você ser, né, Aí eu, pô, fui pesquisar lá, assim, pô, todos os filmes que eu vejo de pessoas bem-sucedidas, o cara tá lá, né, o cara degustando um charuto e pá, tomando um whisky, né, pô, fui lá, peguei e fui no mercado lá, peguei e fui no mercado, comprei um, como é que é um, não é Jack Daniels, cara, não é Chivas Rigal também, é um desse, Johnny Walker, comprei um Johnny Walker Blue Label, né, comprei um Johnny Walker Blue Label, paguei, sei lá, 700 reais a garrafa, comprei um Johnny Walker Blue Label lá, pá, botei na mesa lá, né, botei na mesa e lá, comprei e consegui com um amigo meu ali um, dois charutinhos, aí fui pesquisar, né, como, como, como degustar um charuto, como degustar um charuto, né, aí, pô, cara, pô, olhei seis horas de tutorial no YouTube, né, cara, como, né, como degustar um charuto, né, aí o cara tem como ter o, tem que ter o cortadorzinho aqui, né, tu corta a cabecinha dele ali, aí, aí, aí como acender um charuto, meu Deus do céu, cara, é, é por isso que o pobre, ele se diverte mais, cara, o pobre, o pobre, cara, tem uma bola de futebol, um salsichão com pão, tá ligado, e um engradado escaulatão, o pobre já se diverte, porque o rico, irmão, o rico pra se divertir é diferente, cara, é um outro patamar, aí tu vai ver como acender um charuto, aí, você vai lá, não, não dá pra acender um charuto com o isqueiro normal, normal, o isqueiro normal, vai, 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 ele vai, vai prejudicar, vai deixar a química do, do, do isqueiro ali, do gás, do isqueiro, vai prejudicar, degustação não vai ser boa, ela falou, pô, então o que que eu compro? Não, tem o maçariquinho, aí tem o maçariquinho, que você tem, acende o maçariquinho, mas o maçariquinho também não é aquela parada assim, canônica, né, tem que fazer todo um ritual pra acender a porra de um charuto, né, ela falou, pô, como é que eu acendo um charuto? Eu só queria, eu só queria botar na boca esse negócio aqui e fumar, né, só queria botar esse negócio aqui na boca, aqui, acender aqui, ó, e trancar, trancar assim até a bolita dos olhos saltar de vermelho, e aí os caras, não, 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 não é assim, irmão, você tem que comprar, você tem que comprar ripinha, tem umas ripinhas de madeira, de uma árvore específica aí, deve ser, sei lá, é umas ripinhas de madeira, assim, umas ripinhas de madeira, tu acende a ripinha da madeira, sabe, aquela madeira, aí tu usa ela pra acender o charuto, sacou qual é que era? Porque aí aquela madeira, cedro, é cedro? É uma ripinha de cedro, assim, tu queima e tu acende, aí tu acende o charuto naquilo, sacou? E aí o André, pô, né, cara, já ia tragar esse negócio, né, cara, não, charuto não se tragueia, cara, charuto não se traga, ô pangaré, ô pobre, desgraçado, tá achando que isso aqui é um malboro filtro vermelho, cara? Poxa, poxa, não, charuto, tu botar ele na boca, tu enche a boca daquela fumaça, entendeu? Ela entra assim na tua boca, ela fica lá dentro, depois você solta, ela espelha ela, saca? Aí eu falei, irmão, tô pronto, tava lá com o meu, tava lá com o meu, tava lá com o meu Johnny Walker, com dois charutos que eu tinha comprado, não era esses aqui, era outros, né, com o Johnny Walker, dois charutos, né, irmão, dois charutos, fui lá, e isso não tinha nem filhos ainda, tá, era só eu e minha mulher. Eu acentei na minha, eu morava num outro apartamento, não era isso, era num outro apartamento, que era muito bom, tinha uma varanda muito legal, sentei naquela varanda lá, sentei naquela varanda lá, peguei, cortei o charutinho, né, não tinha o cedrinho, não tinha o cedrinho, mas acendi lá com um palitinho de fósforo, palitinho de fósforo, tipo esse palitinho de fósforo, tem um chiclé grudado nele, acendi. E aí eu pensei assim, cara, olha, se isso é ser rico, eu quero voltar a ser pobre. Daí eu falei, não, peguei o meu Johnny Walker, né, peguei o meu Johnny Walker lá, meu, Johnny Walker? Walk Label, Head Label, peguei meu whisky, peguei meu whisky. Tem tutorial de como beber whisky na internet também, né, mas esse aí eu pulei, esse eu pulei, esse eu pulei, peguei lá o whiskyzinho, servi lá, servi só, tá ligado? Puro, né, nada de whisky com gelo, irmão, você tá achando o quê? Pô, sou gaúcho, mas aqui é, aqui ó, aqui é 16 quilos no supino, irmão, aqui é testosterona, irmão, tá ligado? Peguei, botei aquele negócio lá, botei só, botei só aqui, né, uma babinha, né, falei, não, vou, vou meter na gorpa, dei a cheirada, hum, ó, eu cheirei aquele whisky, hum, chegou a cair os pelos do nariz, assim, de tão forte, chegou a cair os pelos do nariz, assim. Ih, rapaz, esse bagulho tem jeito de ser forte pra cair, minha mulher do lado, assim, parada rindo, minha mulher tava uns três passos de distância, dando risada, escorada na quina, assim, na viga. Hum, irmão do céu, mas aquilo lá, assim, hum, desceu, cara, desceu um negócio assim, sabe, tipo assim, largar uma soda cáustica num cano, enferrujado, naqueles canos velhos, saca? Mas foi assim, queimando tudo, então, hum, hum, cara, que coisa horrível, que coisa mais, o whisky é horrível, horrível. Eu falei, nossa senhora, irmão, que bosta, o que que eu fiz? Eu acabei de gastar 800 reais aqui, o que que eu fiz, cara? Cara, assim, a questão é, a questão é, a moral que o pobre tá certo, é uma, é aquelas tulipinhas, né, as asinhas do frango, as asinhas do frango, as asinhas de frango, tá ligado? Coxa sobre coxa, compra 26 quilos de coxa sobre coxa, dá 70 reais, tá ligado? Salsichão com pão, escolatão e jogar futebol e já era, tá ligado? Não tentem ser o que vocês não são, galera. Eu tentei fazer e, ó, não deu certo, não deu certo pra mim. Não gosto de charuto, não gosto de charuto e nem de whisky, é muito forte pra mim, muito forte, muito forte, me dá, me dá, me dá zia.